É o, é o, é o, é o, Kátia! Saiu pesquisa quente! A pesquisa Promotion e Jornal Estilo confirma! Kátia segue na frente! A senadora Kátia vai ganhar com 26% dos votos, aumentando a liderança! A pesquisa com mais entrevistados traz a verdade do povo! É Kátia na frente pra ganhar no dia 2 de outubro! Vem pra Kátia! Kátia Senadora, ela resolve!